Olá pessoal, estamos chegando ao fim de mais um ano e nesse momento vamos aproveitar e fazer um balanço desses três meses de gestão e todas as ações que foram executadas por nossa equipe à frente da SNJ. O governo federal, através da Secretaria Nacional de Juventude, lançou o programa Indê Jovem em 6 de dezembro de 2016, que é um programa muito esperado pela juventude brasileira, ele já era previsto no Estatuto da Juventude e faltava a sua execução, a sua formalização e finalmente o seu lançamento como programa que foi realizado em dezembro, toda a força-tarefa montada pela equipe da SNJ, CGOV, Caixa Cononca Federal, MDS, para finalmente tirar o programa Indê Jovem do papel, que hoje ele já está funcionando, você pode adquirir seu Indê Jovem pelo aplicativo, pode baixar seu Indê Jovem pelo aplicativo do seu celular ou fazer uso dele através do site da internet, ele já está hoje beneficiando 15,8 milhões de jovens brasileiros e essa foi uma das grandes ações, um dos maiores programas de juventude lançado pelo governo federal no ano de 2016. Lançamos juntos com a Câmara dos Deputados a ampliação do programa Estágio de Participação. O que é o programa? Ele consiste em trazer jovens brasileiros para a Câmara dos Deputados, para conhecer a atividade legislativa, conhecer os deputados, conhecer o funcionamento da Câmara, conhecer o dia a dia das comissões. Nessa parceria firmada entre a Secretaria Nacional de Juventude e a Câmara dos Deputados, a gente traz esses jovens participantes para dentro da Secretaria Nacional de Juventude, apresentamos todos os projetos do governo federal para a juventude, todos os projetos de andamento, os que já foram executados, os que estão previstos para o próximo ano. E para a gente é uma parceria muito positiva para que a gente possa apresentar os jovens, ter transparência de tudo aquilo que o governo federal está fazendo para a juventude. Em parceria com a Unesco, estamos lançando também o edital para a contratação do Plano Nacional de Desenvolvimento de Startups, que consiste na desburocratização das startups, no acesso ao crédito, do acesso ao financiamento. É uma força-tarefa entre as entidades como a Brasil Júnior, a AB Startups, Anjos do Brasil, uma força-tarefa do governo federal para que nós tenhamos ações específicas para o desenvolvimento, para o crescimento das startups no nosso país e, objetivamente, gerando empregos para essa juventude através dessas empresas de tecnologia. O edital já está aberto, vamos contratar profissionais para que o Estado e a iniciativa privada tenha uma grande parceria para a facilitação e o apoio na criação das startups no nosso país. Foi lançada em 2016 também pela SNJ a Plataforma Juventude Seguro, uma iniciativa em que se discute política de juventude atrelada à política de segurança para diminuir o extermínio da juventude, para diminuir o conflito entre juventude e forças policiais e, com certeza, teremos ações muito positivas para as políticas de juventude e as políticas de segurança pública para a juventude. Estamos lançando também o programa Inova Jovem, que consiste em ações e estratégias para apoio e fomento às startups já existentes no nosso Brasil, startups com até 3 anos de funcionamento para jovens de até 29 anos, com faturamento de até 300 mil reais. E dentro do Inova Jovem, para dar apoio, facilitação, como já falei, de acesso ao crédito, acesso ao financiamento das startups, estamos criando um fundo garantidor para as startups, para, através dos bancos públicos, facilitar o acesso das startups ao crédito, ao financiamento, desburocratizar o acesso das startups ao recurso público, a recursos de investimentos para o crescimento das startups. E, dentro do Inova Jovem, nós temos parceria com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para Inova Jovem na área, para inovações e startups na área do agronegócio, para a área da saúde, focado nas empresas de internet e tecnologia. Enfim, nosso papel e nossa ação no ano de 2016, no ano de 2017, é apoiar o empreendedorismo com vistas à geração de emprego para a juventude. Estamos lançando também o programa Inova Jovem, que consiste em ações e estratégias para apoio e fomento às startups já existentes no nosso Brasil, startups com até 3 anos de funcionamento, para jovens de até 29 anos, com faturamento de até 300 mil reais. E, dentro do Inova Jovem, para dar apoio, facilitação, como já falei, de acesso ao crédito, acesso ao financiamento das startups, estamos criando um fundo garantidor para as startups, para, através dos bancos públicos, facilitar o acesso das startups ao crédito, ao financiamento, desburocratizar o acesso das startups ao recurso público, a recursos de investimentos para o crescimento das startups. E, dentro do Inova Jovem, nós temos parceria com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para Inova Jovem na área, para inovações e startups na área do agronegócio, para a área da saúde, focado nas empresas de internet e tecnologia. Enfim, nosso papel e nossa ação no ano de 2016, no ano de 2017, é apoiar o empreendedorismo com vistas à geração de emprego para a juventude. Busca na rede de apoio para a execução das políticas públicas de juventude, estamos em parceria com a Microsoft do Brasil, para ações que promovam o desenvolvimento pleno dos jovens, a profissionalização dos jovens, e duas iniciativas muito louváveis, que são parceiras da SNJ. Um é o programa Eu Posso Programar, que está sendo implantado nos Estação Juventude, que temos na Secretaria, e será implantado no CEPOD, que é um programa de apoio para jovens que têm interesse de ser programador, de atividade de programação. E o BISPARC, que é uma segunda etapa do nosso Inova Jovem, para aceleração e, obviamente, acesso ao mercado das startups que serão selecionadas pela Secretaria Nacional de Juventude. Realizamos em Brasília, em parceria com a RENAPS e a La Liga, que é a organização das entidades da sociedade civil ibero-americana, com a participação de aproximadamente 20 países, o seminário Fazendo Política Juntos, sobre política de juventude, empregabilidade juvenil, com diversas palestras, diversos grupos de trabalho, o Word Café, para buscar diretrizes com documento elaborado por essas entidades, para que tenhamos diretrizes na execução das políticas públicas de juventude, voltadas à geração de emprego. É muito importante essas parcerias, esse diálogo contido com entidades como a RENAPS, como a La Liga, são importantes entidades da sociedade civil. Em parceria com a Confederação Nacional de Jovens Empresários, estamos trabalhando no programa Jovem Empreendedor, em diversas outras ações voltadas para o empreendedorismo na juventude, para a juventude, a Estratégia Nacional de Apoio ao Empreendedorismo Jovem, em diversas outras ações, que é uma das prioridades, ou a maior prioridade desta gestão à frente da Secretaria Nacional de Juventude, é a geração de emprego para a juventude, que foi mais impactada com essa desaceleração da economia. Estamos retomando a confiança da economia e queremos, com isso, retomar a geração de emprego para a juventude. E a Econage é um parceiro fundamental da Secretaria Nacional de Juventude nesse empenho e nessa ação. Em parceria com o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, e DICT, estamos realizando o programa Meninas na Ciência, para fomentar a participação de jovens mulheres, ampliar a participação dessas jovens no mercado científico, que elas são apenas 2%, e para a gente um papel também fundamental das políticas públicas de juventude é empoderar as mulheres, que elas possam ocupar o mercado de trabalho, que elas possam ocupar a área de ciência, a área de tecnologia. E o objetivo do Meninas na Ciência é ampliar essa participação através de treinamento, uma bolsa participação em que elas participam diariamente das atividades com as cientistas durante as férias de julho. E o programa Meninas na Ciência é uma das prioridades da nossa gestão, da Secretaria Nacional de Juventude, que tem também como objetivo o empoderamento das jovens mulheres em nosso país. A SMJ participou em setembro, em Medellín, na Colômbia, da Conferência de Ministros e Responsáveis de Juventude, da OIJ, que contou com 22 países e culminou na aprovação do Pacto Ibero-Americano de Juventude, em que o Brasil teve um papel fundamental na proposta número 14, em que incluía no Pacto Ibero-Americano de Juventude uma troca de informações e projetos que deram certo em seus países, entre os países da região, focados no fortalecimento regional, no fortalecimento dessa política pública regional em todo o sistema ibero-americano, e também na inclusão do empreendedorismo como objetivo principal dos países ibero-americanos, que são filiados à Organização Internacional de Juventude para a Iberoamérica. Junto com o Ministério do Turismo, estamos fortalecendo e ampliando o programa de turismo juvenil, que nós temos a intenção de que, com o IDJovem, que prevê e permite que jovens de baixa renda de todo o país possam fazer viagens gratuitas e interestadual, em que a gente tenha uma estratégia de turismo para que esses jovens sejam recebidos, para que a gente fomente mais a viagem desses jovens, beneficiários do IDJovem, também todos os jovens, para essa estratégia nacional, esse Programa Nacional de Turismo Juvenil, que com certeza vai ser benéfico para a juventude, tendo mais acesso à cultura, mais acesso à lazer, e será benéfico para os prestadores de serviços dos municípios que receberão esses jovens, girando a economia, gerando o emprego, e fazendo o nosso país voltar a crescer. Então, esse programa de turismo juvenil é muito importante e é prioritário para o governo federal. No dia 12 de agosto, realizamos também, em parceria com a ONU e com as suas mais diversas agências, o Dia Internacional de Juventude, que foi comemorado no Brasil, comemorado no Rio de Janeiro, na Fundação Fiocruz, um momento importante em que comemoramos os avanços das políticas públicas de juventude em todo o mundo, os avanços das políticas públicas de juventude no nosso país, onde recebemos o nosso enviado especial para a juventude, o Armand, que para a gente é importante essa parceria com a ONU, tendo uma organização forte, tendo a política de juventude do nosso país forte. E esse dia 12 culminou nessa grande festa de comemoração ao Dia Internacional da Juventude. A nossa gestão da Secretaria Nacional de Juventude criou, em parceria com a CEPI, um comitê para avaliação das metas que foram colocadas e para a implementação e ampliação das novas metas do programa Juventude Viva, que tiramos o plano e transformamos em programas com metas específicas, com ações claras para o Juventude Viva, com o objetivo de diminuir a mortalidade dos jovens negros em nosso país. Isso para a gente é prioritário, é uma pauta muito cara. Em 2017, esse comitê se reunirá e, com certeza, já temos propostas, já aprovadas no orçamento para o ano que vem, para o crescimento e ampliação do Juventude Viva. Em 2016, nesse pouco mais de seis meses de gestão, com diversas atividades, ações, programas, projetos, acreditamos que avançamos muito, em parceria com todo o conjunto do governo federal, com as entidades do terceiro setor, com organismos internacionais, com organismos da sociedade civil como um todo, mas acreditamos que em 2017 vamos avançar muito mais. Conseguimos a vitória em que o nosso orçamento para investimentos foi ampliado em três vezes do valor do ano de 2016. É uma vitória muito grande, isso mostra o compromisso do governo federal, o compromisso do presidente Michel Temer com a juventude, em que fortaleceremos as políticas públicas de juventude do nosso país, para que o jovem tenha acesso à universidade, para que o jovem possa chegar ao mercado de trabalho, para que o jovem deixe de morrer, e temos certeza de que a juventude de 2017 terá muitas vitórias, muitos programas, muito avanço, e que nós não vamos parar de trabalhar. O foco principal do governo federal, e foi aprovado na última reunião do Conselho Socioeconômico do Governo Federal, um dos maiores conselhos, o conselho mais importante da presidência da República, com a juventude como tema prioritário, em 2017 já temos a missão do presidente Michel Temer, que é trabalhar, trabalhar e trabalhar, pela juventude e para a juventude do nosso Brasil. Feliz Natal a todos, boas festas, e nos vemos em 2017.